Só queria acordar com você e ter planos pra noite Não me preocupar em te perder, ser romântico e te trazer flores Mas eu sei, as nossas brigas não ficaram no passado Problemas e ciúmes são fatos de qualquer relação Se quer saber o que diz meu coração Você fica e deixa o passado no passado Vamos recomeçar lado a lado Uma história de amor Eu abandono todas as baladas do fim de semana E qualquer briga cabe na cama Vai ser assim daqui pra frente Dois corações viraram um meu presente Você fica e deixa o passado no passado Vamos recomeçar lado a lado Uma história de amor Eu abandono todas as baladas do fim de semana E qualquer briga cabe na cama Vai ser assim daqui pra frente Dois corações viraram um meu presente Mas eu sei, as nossas brigas não ficaram no passado Problemas e ciúmes são fatos de qualquer relação Se quer saber o que diz meu coração Se quer saber o que diz meu coração Você fica e deixa o passado no passado Vamos recomeçar lado a lado Uma história de amor Eu abandono todas as baladas do fim de semana E qualquer briga cabe na cama E qualquer briga cabe na cama Vai ser assim daqui pra frente Dois corações viraram um meu presente Você fica e deixa o passado no passado Vamos recomeçar lado a lado Uma história de amor Eu abandono todas as baladas do fim de semana E qualquer briga cabe na cama Vai ser assim daqui pra frente Dois corações viraram um meu presente Obrigado